Marcela acabou se apaixonando perdidamente por Edgar, e terá seu sentimento retribuído pelo Bonitão. Porém, os dois irão enfrentar uma série de barreiras até ficarem juntos. A principal delas, será Luisa. A empresária irá procurar Marcela para uma conversa, e deixará a mineira completamente aflita. Ela decidirá desabafar com Edgar, e falará de como se sentiu após ter recebido uma visita da loira. Não sei, Edgar, ontem, eu achava que a Luisa não podia nos atingir, mas hoje sinto que estamos pisando em um terreno minado, sabia que ela foi ao quarto do Julinho, falar com ele? E ele achou a conversa muito esquisita, contará Marcela. Porém, Edgar tentará acalmar sua amada. Marcela, para com essa paranoia. A Luisa está casada, e feliz. Eu já não disse, que vou cuidar de você, meu amor, afirmará ele. Que logo em seguida, puxará a mulher para um beijo apaixonado. As coisas entre os dois começarão a esquentar, e eles irão se despir, e vão em direção à cama. Eu te amo tanto, Marcela. Vou te proteger e ficar do seu lado para sempre. Meu amor, para sempre, dirá ele. Antes dos dois, se entregarem à paixão, e fazerem amor pela primeira vez na novela. Tchau. 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 Tchau.